Derrotar Vigia da Noite, Merell, utilizando somente mascotes do tipo Fera. Vou estar usando no primeiro slot o Mordejoel Zandalari com Grupo de Caça, Garra Negra e Salto. O Scornante Atrofiado vai estar com Investida Tricorne, Restouro e Escudo Tricorne. Talha Pés Zandalari vai estar usando Grupo de Caça, Grito Primevo e Feridas Expostas. Então bora lá! Vamos usar aí Garra Negra, Grupo de Caça, Dura 3, 2 rodadas. Já finalizamos aí a primeira mascote. Vamos utilizar agora Garra Negra. E vamos trocar para o Scornante Atrofiado. Vamos usar rapidamente Estouro. E finalizamos a segunda mascote inimiga. Estouro, Dura 3 rodadas. Pronto, agora vai acabar. Minha mascote morreu para o Dote Duplo da Maldição da Ruína. Agora vamos utilizar aí Escudo Tricorne. Estouro. E vamos tentar pegar um Investida. E é isso aí. Se você gostou deixa o like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Falou!